Olá mãe, olá pai, oi crianças, oi equipe, tudo bem com vocês? Mais uma semana para a gente estar junto aí, fazendo mais uma aula, mais um vídeo, né? Agora estamos mais próximos porque montamos um grupo do WhatsApp aí, né? Todo mundo se comunicando melhor, mais orientações, mais ajudas, mais apoio, mais interação É isso aí, agora vai, hein? Quero ver os pais aí, as mães mandando as fotos, os vídeos como sempre, tá bom? E vamos juntos aí, vamos encarar essa luta e vamos vencer, tá bom? Vamos lá, equipe, vamos lá, pai, vamos lá, crianças, vamos lá, mãe Boa aula, boa semana, um abraço! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer os exercícios um pouco diferentes, a gente vai fazer sentado, tá? Então, para começar, vocês vão sentar e deixar a perna nessa posição, tá? Vai começar girando a cabeça, gira para um lado, vai girar cinco vezes para um lado e depois cinco vezes para o outro, tá? Vai fazer para os dois lados, depois a gente vai fazer assim, ó Uma mão vem aqui, puxa para a lateral Vai contar até 10 e voltar para o outro lado a mesma coisa, tá? O próximo exercício, uma mão vai lá atrás, a outra vem aqui no cotovelo e vai puxar, ó Conta até cinco, aí vai fazer do outro lado, mais cinco, tá bom? Contou até cinco, vai soltar Aí vai relaxar Depois, ó, palma juntinha, põe a mão aqui no queixo Leva lá para cima Conta até cinco e volta, tá? O próximo exercício, eu quero que vocês façam assim, ó Abraço para a lateral, apoia uma mão aqui, puxa bem Gira a cabeça para o outro lado Vai contar até cinco para um lado Depois, mais cinco Para o outro, tá bom? O próximo exercício, a gente vai fazer assim, ó Girou Mantém Conta até cinco Aí vai fazer a mesma coisa para o outro lado Conta até cinco e volta Agora vai esticar as pernas lá na frente Afasta um pouquinho Vai levar uma mão direita, as duas mãos em direção ao pé Conta até cinco e volta Depois a mesma coisa o outro pé Com o joelho esticado Se não conseguir até lá, não tem problema Vai até onde conseguir, tá? Depois, ó Leva o tronco lá na frente o máximo que conseguir E volta, tá? Para finalizar, a gente vai fazer assim, ó Fecha um pouquinho as pernas Leva as mãos lá na frente Volta Puxa bem o ar E solta Puxa o ar E solta Puxou E soltou Voltou E relaxou todo o corpo Relaxa os ombros Isso E agora a gente finaliza a parte dos exercícios, tá bom? Tchau, tchau Olá, pessoal, tudo bem? Voltei aqui para a gente ter a nossa aula Vamos iniciar Juntos, pés no sub dash Mão na coxa Comprimenta Separa Hoje a gente vai dar continuidade A caminhada do tai chi Tá bom? Essa coisa bem simples que a gente vai fazer hoje Certo? O que eu vou pedir para vocês? Fica assim, de lado Coloca a mãozinha na cintura Separa os pés No chicodate Aí o que a gente vai fazer? Trazer a perninha de trás A gente vai pisar de lado E girar para o lado da perna Vamos fazer mais uma vez Ó A gente vai estar aqui Pisa uma perna para trás Cruza O pé E gira Mais uma vez Coloca uma perna atrás Cruza o pé E gira Tá bom? Esse é o décimo primeiro passo Da caminhada do tai chi Tá bom? Agora vamos fazer o tai chi Até esse passo Vamos todo mundo junto Lembrando que a gente sempre começa O tai chi Para o lado esquerdo Ó Ichi Ni San Ichi Ni San Ichi Ni San Yon Agora a gente vai fazer o cosadate Pessoal Cruza o pé E gira E amém Vamos fazer mais uma vez Vamos fazer o tai chi Até o décimo primeiro passo Agora eu vou contar em português E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora o décimo primeiro passo A gente vai fazer o cosadate Cruza E gira A última repetição agora Vamos lá Vamos tentar fazer um pouquinho mais rápido Ichi Ni San Yon Go Roku Nana Hachi Kyu Jiu Echi Iami Esse foi os onze primeiros passos do tai chi Tá bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Continuem se esforçando E Agora a gente tem um grupo novo no WhatsApp Onde está os instrutores E vocês participantes Então Continua mandando vídeo lá Vai mandando os vídeos De vocês fazendo os exercícios Treinando Fazendo O que a Psicóloga O que a fisioterapeuta pede Tá bom Vamos lá então Subi Da chi Ei Os pessoal Tchau tchau Até a próxima aula Olá pessoal Tudo bem Vamos dar continuidade ao catatai chi Semana passada a gente fez Até o soco lateral Agora a gente vai fazer a passadinha Para virar Tá Vocês vão cruzar a perna Para virar Então Vamos lá Vou cumprimentar para a parte técnica Dei Muito bem Vamos ficar na posição que a gente parou Na semana passada Então fica de lado Na base de Rancho Kodate E soco Yokozuki Tá Vocês vão fazer esse soco de lado Fica assim Isso Agora a perna que está atrás A perna esquerda Cruza Atrás da perna direita Cruzou Agora Vocês vão virar para trás Tá Girou para trás E defende Vamos lá Vamos fazer mais uma vez Então vamos lá Fica na posição de Yokozuki Lateral Base de Rancho Kodate Cruza A perna esquerda Por trás Da direita E agora a gente vai virar Para trás Para as nossas costas Olha que vira Prepara a defesa alta E defende Tudo bem Vamos fazer o catat completo Uma vez Até essa parte Então vamos lá Uma subidate Vem Yoi Vamos lá Avança Perna direita Defende com o braço esquerdo Avança Perna direita Soco Com o braço direito Recua Perna direita Base de Rancho Kodate Defende baixo Com o braço esquerdo Agora vamos lá Agora vamos lá Avança Perna esquerda Vira Para o lado direito Defendendo com o braço direito Defesa alta Avança 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 Perna esquerda Soco médio Com o braço esquerdo Recua Soco médio Soco médio Braço esquerdo Agora vamos lá Agora vamos lá Soco lateral Soco lateral Avança Muito bem Muito bem Vamos cumprimentar Vamos cumprimentar É isso aí pessoal Essa foi a nossa aula de hoje Não esqueçam de fazer os vídeos Mandem pra gente E até semana que vem Tchau tchau Oi pessoal Espero que todos estejam bem Hoje eu vim falar com vocês De uma forma diferente Que eu achei De passar a atividade A gente tá vivendo um momento Muito difícil E tá difícil pra todo mundo A gente não consegue Ficar perto das pessoas Que a gente gosta A gente não consegue Ir a lugares Que a gente gosta E pra gente também Tá sendo muito difícil Porque a gente não consegue Fazer aula presencial Não pode E aí a gente não consegue Tá aí pertinho de vocês Né Então Tanto eu Quanto a equipe A gente tá com muita saudade De tá ali Né Pertinho de vocês Ensinando da forma Que a gente gosta A maneira que eu achei Pra matar um pouquinho Essa saudade Da gente E de vocês também Foi pedir Alguns ajudantes Então em alguns momentos Vocês vão ver Que quem vai passar a atividade A atividade É algum dos colegas de vocês Então o nosso projeto Contemplar a aula Tanto de Karatê Quanto de Taekwondo Então vocês vão observar Que em alguns momentos Vai ter Ajudante com o uniforme do Karatê E outros do Taekwondo Tá bom? Eu espero que vocês gostem Que vocês mandem vídeos E fotos fazendo atividade E quem quiser ser meu próximo Ajudante Me avisa Tá bom? Eu vou ficar muito feliz Obrigada E até a próxima semana Oi gente Tudo bem? Espero que sim Hoje eu vou explicar Uma brincadeira Muito conhecida Como morto e vivo Então vamos lá Morto é assim Baixa a cabeça E vivo é levanta assim Então vamos lá Então gente foi isso Espero que vocês tenham gostado E eu espero o vídeo de vocês Viu? Bem legal Tchau Então gente Isso só foi uma demonstração Vocês podem convidar os amigos Os pais Primos Irmãos Pra ver quem perde primeiro E aí Tchau E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma